Já tinha muito tempo que Noêmia queria se casar. Ontem, realizou o sonho. Um dia que toda mulher espera. E eu esperei há 30 anos esse dia, né? Porque desde os 15 eu estou, quero casar, quero casar. E hoje, aos 45 anos, eu consegui realizar o meu sonho, né? Valeu a pena. Valeu. O casamento coletivo aconteceu na Praça do Papa, no encerramento do terceiro Encontro Estadual de Desenvolvimento Comunitário do Ministério Público. 156 casais disseram sim numa cerimônia realizada pelo juiz de paz. Teve noiva que casou grávida. Cris Laine caprichou no visual e foi o maridão que ajudou com o vestido. O noivo está segurando a cauda do vestido? É, estou segurando que está grande demais. Vale a pena, num dia como hoje, vir toda vestida? Vale a pena. Já tem cinco anos que começam juntos. Puderam casar antes? Não. Como é que está sendo para você hoje? É um dia muito alegre, né? É o único, né? Um dia único, né? Para a vida da gente assim. Os casais tinham direito a foto com o bolo e bem casados. Charles e a esposa estavam emocionados. Nossa, maravilhoso. Estou me segurando aqui. É emocionado mesmo. Sim. Está meio bamba aqui. Os casais são da grande vitória e, segundo a promotora de justiça, participaram as pessoas que comprovaram a baixa renda. Os custos de um casamento civil podem passar dos 300 reais. Ontem foi de graça para quem se cadastrou. Nós triplicamos o número de casamento, né? Na edição anterior nós tivemos cerca de 50 casamentos e esse ano nós estamos realizando 156 casamentos. A edição anterior nós tivemos cerca de 50 casamentos. Obrigado.